Estamos de volta e hoje com um estúdio diferente. Tem fumaça aqui, parece. O assunto de hoje é um assunto muito questionado entre as pessoas que desenvolvem marketing de rede e venda direta. Eu devo focar mais em vendas ou eu devo focar mais em recrutamento? Logo depois do anúncio dos nossos parceiros, eu vou te contar aqui no canal. Você sabe o que é cashback? Cashback nada mais é do que você receber um dinheiro de volta por uma compra que você fez. E hoje o parceiro do canal é o Melius. Melius é um aplicativo onde você recebe até 65% de volta do valor da tua compra. E olha só, clicando no link que vai aparecer aqui embaixo, você ganha R$5 de cashback na tua primeira compra, além da porcentagem do parceiro do Melius. Clique no link, faça seu cadastro, baixe o aplicativo e aproveite os melhores benefícios de cashback. Quando você pensa em marketing multinível, você pensa diretamente no modelo de produtos distribuídos pela venda direta. Automaticamente você lembra ali do multinível, né? Que é muito mais forte do que o modelo de negócios mononível, onde pouquíssimas pessoas estão preocupadas na formação de equipe. Afinal de contas elas não vão ganhar nada mais com isso, né? Agora eu quero que você pare e reflita. Quantas pessoas você conhece que vendem produtos em mononível, que já ganharam carros, viagens ou então nem isso? Pelo menos que ganham um valor legal ali de comissão mensal. Provavelmente nenhuma, né? No multinível é o oposto do mononível. Todo mundo quando inicia nesse negócio é automaticamente ensinado a tanto vender quanto construir equipe. Os dois leques, eles são abertos no momento em que você inicia o multinível. Mas enfim, eu devo focar mais em fazer rede ou em vender produto? Eu vou te responder isso com dois exemplos. Primeiro, é mais importante você beber água ou é mais importante você se alimentar? Essa resposta não tem resposta, né? Você tem que... você precisa dos dois. É a mesma coisa que se você estivesse num lago, num rio, e você estivesse num bote, numa canoa, com dois remos. Um remo é a venda e o outro remo é a rede. Se você pegar somente um dos remos pra poder remar, você vai ficar rodando no mesmo lugar. Você não vai sair dali. Da mesma forma, eu recomendo que você trabalhe com as duas coisas. Tanto com a venda quanto com a rede. Então, o fato é o seguinte. Se você quiser ir pra frente, se você quiser ir romper, se você quiser crescer no modelo de negócio, você não pode simplesmente focar em A ou B. Você precisa fazer as duas coisas. Você precisa dividir o teu tempo entre as duas coisas. Você precisa vender e também precisa recrutar. Você precisa vender e também fazer equipe, fazer rede. Eu espero que tenha ficado claro pra você aqui hoje um pouco desse ponto de vista. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você tiver qualquer dúvida, põe aqui embaixo nos comentários. Aqui em cima vai aparecer o nosso Instagram. E lá a gente posta conteúdo com bastante frequência também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.